Para você que é gestor de escola, que é ligado à educação, que está sempre de olho em oportunidades, a Rede Inspira de Educadores é um dos maiores grupos de educação aqui do país e intensificou uma estratégia de expansão com a aquisição de novas escolas. Essa rede já possui 10 unidades aqui na nossa região Nordeste, Bahia, Rio Grande do Norte, aqui na nossa Paraíba e está planejando aumentar mais o alcance. A gente recebeu hoje o diretor regional da Rede Nordeste, que é uma vez professor para sempre, o professor Carlos André. Oi, boa tarde, Carlos, seja bem-vindo. Obrigado, Fernandes, um prazer imenso estar com você aqui de novo. Prazer nosso em receber. O que a Rede Inspira de Educadores? Para o pessoal de casa entender e para o pessoal também ligado à educação. Esse é um movimento que está acontecendo fortemente no Brasil, a gente chama de Consolidação do Ensino Básico. Então, há vários, quatro, cinco grupos hoje no Brasil que estão adquirindo escolas. Um desses grupos é o nosso. Nós estamos entre os dois maiores grupos do Brasil hoje. E o nosso objetivo é comprar escola. Comprar escola, investir, melhorar a estrutura física, tecnológica, trazer ferramentas nacionais e internacionais para aquela escola para expandir. Um dos nossos sócios é o Banco BTG, que é um banco conhecido e reconhecido a nível nacional. E hoje nós já temos 62 escolas no Brasil. Como você disse, eu sou o diretor regional, então eu circulo no Nordeste procurando novas marcas para que a gente possa investir, adquirir a escola e trazer para dentro do nosso grupo. Agora, Carlos, o que é que as escolas precisam ter ou fazer para integrar esse projeto? Olha, eu estou aqui ontem, desde ontem, aqui em João Pessoa, só conversando com donos de colégio. Então, a primeira coisa é abarcar uma conversa com a gente. Entendi. Eu dar uma geral sobre o projeto. Eu sempre peço uma planilha simples para a escola, para entender mais ou menos ticket médio, ou seja, o preço médio que ela cobra, quantidade de alunos que ela tem, se os prédios são próprios, se não são. Então, com base nessa planilha, o nosso time analisa e me dá o ok de seguir adiante ou não naquela negociação. Quem está assistindo o programa diz, meu Deus, a minha escola tem o perfil, eu quero conhecer, eu quero expandir, quero fazer parte dessa rede que só cresce no Brasil. Como é que eu entro em contato com você, professor Carlos? Olha, eu poderia dar meu e-mail aqui, mas eu fico com medo de o professor não conseguir anotar. Ah, eu vou dar o meu Instagram, que é curto, carlosandreover, me manda uma direct, diz o nome, qual é a escola, e a gente marca tranquilo, eu estou aqui pelo menos até domingo só para fazer isso. A gente quer sair da cidade com pelo menos mais uma marca nova. Ó, presta atenção, é oportunidade. Ai, Fernandes, será que é para a minha escola? É para a sua escola, tá? Vai lá no Instagram dele, arroba carlosandreover, over, O-V-E-R, tá? De muito, de bom, de coisa boa, demais. Então, você vai lá, já vai no direct message, você coloca lá uma mensagem para ele. Professor, eu vim entrevistando com você, eu tenho interesse em conhecer, minha escola é assim, assada, em tal lugar, e aí você vai marcar um papo com ele. Eu tenho certeza que vocês vão fazer excelentes negócios, porque a educação é algo que está sempre crescendo, graças a Deus, nesse país, graças a grupos que compreendem, né, essa necessidade de investir nesse segmento. É sempre uma alegria ter você aqui, professor. Volte mais vezes, viu? Ah, eu que agradeço. Só um último pontinho. Nós temos hoje 62 escolas no Brasil, tá? E, por exemplo, no Rio Grande do Norte, nós temos duas marcas diferentes que funcionam de forma independente. Então, esse é o nosso objetivo também aqui em João Pessoa, ter várias marcas em bairros diferentes, valores diferentes, para que a gente consiga atender todos os públicos possíveis. Perfis diferentes, porque nós somos diferentes, consequentemente, cheios de possibilidades, né? É assim, professor? Isso, Ferninha. Obrigada. Obrigada, viu? Bom fim de semana, excelente negócios, até domingo. Amém, amém. Obrigado. Gente, já estou...